É de facto uma operação policial de envergadura envolvendo até unidades de luta antiterrorismo, tudo em redor da Cité de la Castellana, em Marsella, Hélder. Ela surge na sequência de um alerta de habitantes que descrevem um largo grupo de homens equiposados e fortemente armados que dispararam rajadas de tiro para o ar nas primeiras horas da manhã. Neste bairro de la Castellana, zona suburbana de Marsella, vivem cerca de 7 mil pessoas. É conhecido por ser um local onde vive uma população pobre, desfavorecida, mas a sua maior notoriedade é sobretudo porque se trata de uma zona referenciada pelo seu intenso tráfico de droga. E esta é, para já, suspeita que mais surge para explicar a ação desse grupo de homens armados. Eles estariam, segundo algumas fontes policiais, a dar tiros de intimidação a querer mostrar quem controla o bairro. Não há registro de feridos, mas a tensão é muito grande. Uma dirigente local do Partido Socialista referia a haver uma quantidade enorme de armas no bairro, nas mãos de grupos de jovens. A verdade é que esta situação obriga crianças a ficarem confinadas na escola primária sem poderem sair, o mesmo se passando com jovens de um liceu. Esta ação decorre as escassas horas de uma visita de Manuel Vaz a Marsella. O primeiro-ministro pretende evocar uma redução na delinquência nessa grande cidade do sul de França, uma visita e um propósito já ensombrados pelos acontecimentos.